Oi gente, tudo bem? Vambora mais uma receitinha? Então vamos lá. Bom gente, aqui eu tenho um ovo, vou estar misturando ele aqui. Uma colher de açúcar. Vou colocar aqui, gente, uma banana, amaceio, tô usando a banana, mas se quiser usar outra, vou colocar duas colheres de farinha de trigo, bem cheia, meia colherzinha de fermento em pó, vou colocar também um pouquinho de canela em pó. Aqui eu tenho a frigideirinha, já passei um pouquinho de óleo. Já coloquei no forno. Já vou virar aqui. Pronto, gente, já virei. Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje. Eu espero que tenha gostado desse like, se inscreve, um beijo, um abraço. Fica todo mundo com Deus. Até a próxima. Beijo, gente. E aí